Pois é, isso aí é um quadrinho de meio de consultores, onde eu vou contar que tem muita dificuldade, que tem uma compreensão maior, e muita espacidade, que é a possibilidade. Ela é sobre o nosso âmbito, que é o nosso âmbito, que é o nosso âmbito, que é o paciente que é o seu âmbito. Então, é um pedido muito rígido, que não abre em apenas espacidade, que é uma confeição neurológica. Em qualquer ocidente, a gente consegue observar que ele já consegue ter esse cuerpo mais aberto, cuartudo, e tudo, e tudo. E para ele agora, a gente vai ter uma manipulação, que é a nossa dificuldade, que é a força de fazer o corpo, a consciência do corpo, a consciência do corpo, a consciência do corpo, a consciência da saúde, que é o nosso âmbito, que é o nosso âmbito, que é o nosso âmbito, e é o nosso Quem é? Quem é? Vai, vai. Peraí. 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 Pode voltar. O que era só o munho para nós a gente fazer? É o computador. Ah é? Aí eu troquei no notebook, o notebook eu troquei no celular. E agora tu tem o que ir lá?